Oi meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Passando aqui pra poder dar uma dica de esmalte pra vocês. Gente, eu finalmente experimentei esse esmalte da Anitta e ele é muito, muito maravilhoso. Eu passei essa base fortalecedora da Risqué, né, antes pra poder proteger as unhas, porque eu gosto bastante de usar esmalte escuro, mas às vezes eu gosto de passar um esmalte clarinho, né, dar uma revezada. Então é muito importante proteger as unhas pra elas não ficarem manchadas, de ficar usando esmalte muito escuro. Eu comprei essa cor aqui, gente, noite intensa, né, que é esse preto maravilhoso, gente. Tá dizendo que ele é vegano, ele vem 10ml, ou seja, tipo, ele é um esmalte bem grandão, o que eu amei. E vou mostrar pra vocês agora o resultado dele na unha, gente. Ele fica assim. Apesar dele ser um esmalte cremoso, ele é um esmalte de secagem rápida, então você não precisa ficar preocupado achando que vai borrar e tal, porque ele seca bem rápido e ele fica essa cor linda, gente. Ele é um preto intenso, mas ao mesmo tempo ele tem esse brilho, sabe, não é um esmalte preto fosco. Ó, achei ele bem bruxona e já quero até experimentar as outras cores de esmalte. E aí, o que vocês acharam? Vocês já usaram alguma cor de esmalte dessa linha de esmalte da Unita, gente? Deixem nos comentários. Beijos, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.